E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, moleque, dá um ligo nesse carro aqui ó, vamos ver se vocês conhecem, nossa cara, quase bati, eu acho que eu bati um... Mano, esse aqui é o Audi R10, quem acompanhou o filme do Iron Man, do Homem de Ferro, sabe que o Tony Stark usava muito esse carro, último filme aí que saiu, o Endgame, tava com um Audi também, só que bem futurista. Mano, será que esse carro aqui é do Tony Stark galera? O negócio é o seguinte, mano, se tem o Tony Stark envolvido na parada, tem tecnologia, tem armadura, tem aquela armadura muito louca dele e o negócio é o seguinte... Cara, eu vou ficar aqui, vou estacionar minha moto aqui, porque o Tony Stark está no GTA V, ele vai para algum lugar e a gente vai tentar seguir ele galera. E se a gente encontrar o lugar onde ele se encontra, provavelmente vai ter as armaduras, e se tiver as armaduras, eu vou tentar roubar uma mano. Negócio é o seguinte galera, se você curte esses vídeos, segue o canal, se você não segue ainda, compartilha, curte o vídeo, comenta e se você quiser, se está mais próximo do Dinata, me segue aí nas redes sociais que estão na descrição. Eu vou ficar aqui mano, vou ficar aqui, vou ficar aqui olhando, né, ninguém vai perceber que eu estou aqui agachadinho, provavelmente deve estar dentro desse prédio aí, e bora mano, já estou aqui um tempo, até agora nada mano. Está escurecendo já, olha ali, olha ali, não acredito, é o Tony, vou fingir que se entrar no carro é ele, se entrar no carro é ele, se entrar no carro é ele, se entrar em primeira pessoa, é o Tony galera. Ih, ele vai para algum lugar, sobe na moto, sobe na moto, vai meu filho, vamos atrás, vamos atrás. Eu acho que ele não percebeu não galera, vamos ficar aqui do lado, o motoboy, tá ligado, vamos ver se é ele, mas eu acho que é cara, é o Tony Stark velho, está dando seta no carro, vai virar hein, é o Tony Stark mano, calma Dinata, calma, respira fundo, respira em fundo. Porque se for o Tony, ele está indo para algum lugar aqui mano, vamos seguir ele, para ver onde ele vai galera. Está dando seta para virar, deu a seta para lá e virou para cá, pode virar aqui? Pode virar aqui, nem vocês podem mano. Bom, eu vou seguir ele, para saber para onde o sujeito Tony, que nós amamos, está indo. Será que ele, mano, o Tony morreu, não morreu o Tony Stark velho, o Tony Stark morreu velho. Ele está vivo, mano, os caras estão dando migué na gente. Não sei galera, vamos seguir aqui. Realmente, mano, ele está indo para o aeroporto, caraca, ele está ruxando. Homem corre demais velho. Bom, se ele está indo para o aeroporto, é sinal que ele vai para fora daqui de Los Santos, mano. Olha lá, olha isso, olha isso, corre demais ele velho. É louco tio. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a velocidade do carro, não dá para pegar. Meu Deus. Vamos lá, motoboyzinho de nato aqui, fazendo a entrada. Olha lá ele, mano, está de óculos, barbiche assim, ai caraca. Está indo para o aeroporto, ele vai, mano, ele vai sair daqui velho, de Los Santos. Ele está indo para o aeroporto, é sinal de que vai para outro lugar, fora de Los Santos. Será que existe outro lugar, Los Santos? GTA V, mano. Se eu entrar no aeroporto, galera, vai dar muito na cara velho, vai dar muito na cara. Ih, caramba, bateu o cabaço. Olha isso. Está indo para o aeroporto, está indo para o aeroporto. Ele vai entrar, mano, ele vai entrar ali. Ah, caramba. O negócio é o seguinte, mano. Eu não vou entrar, lógico, porque senão vai dar muito na cara. Eu vou rodear o aeroporto. Muito bem, galera, ó. Eu dei a volta aqui, ó, no aeroporto. Para ver se eu consigo ver alguma coisa na pista. E olha só o que eu encontrei ali, mano. É aquele jato do Avengers, cara. Ali, ó. Só que o Tony não chegou ainda, cara. Vamos ver se a gente consegue... Caraca, armadura lá, ó. Lá dentro. Armadura lá dentro. Está vendo? Mano, eu... Caraca, velho. Estou vendo aqui. Olha aqui. Estou vendo uma armadura lá dentro. Está aqui o outro não é melhor? O outro rifle? Está aqui. Está de noite já, ó. Olha lá, ó. Deve estar esperando ele, esse avião, mano. Sem como eu entrar por aqui, cara. Duro que se ele for voar, cara. Eu vou ter que arrumar um avião para tentar, pelo menos, ver mais ou menos a rota. Porque esse avião é rápido. Dá para entrar aqui, ó. Vamos entrar daqui. Bom, consegui entrar aqui, velho. Fica lá perto. Mano, como é que eu vou seguir ele, velho? Tem que ter alguns aviões aqui no... Tem que roubar um avião aqui, pelo menos, para ficar perto, mano. Esse é dos Avengers mesmo. Essa faca da mão, tira. Esse aqui deve estar tomando café em algum lugar, mano. Para não ter chegado aqui. Está tomando algum café. Tira essas bagaceiras da mão, mano. Olha aí, olha o jato aí. Nossa, mano. Olha aí, cara. Armadura aqui. O seto do... Está com a pera da mente? Não está com a pera da mente. O escudo do Capitão América. Aquele aviãozinho da Shield. A luva do Thanos. Caraca, o Groot. Mano, se eu ficar aqui vai dar ruim. Se eu ficar aqui vai dar ruim. Negócio é o seguinte. Eu vou tentar encontrar um avião aqui, galera. Para tentar seguir. Opa, olha o carro lá. Ali, 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 ali. O que é isso, cara? Ué? Olha lá, é ele mesmo. Está parado. Provavelmente vai entrar no avião. Ih, está andando, está andando. Está andando, está indo para o avião. Vamos pegar o nosso. Vamos pegar o nosso. Estão vendo? Vou tentar voar aqui nessa pista. Chegou a turbina. Eita. Que? Que isso? Levanta, levanta. Que isso, cara? Doidão, mano. Ah, mano, esse avião não vai conseguir pegar. Ih, o desse avião é muito lerdo. Olha lá na frente, olha lá na frente. Levanta, levanta. Saindo para lá, mano. Mano. Perdi um pouco de vista, galera. Está muito rápido. Mas foi para cá, foi para cá. Está voando para cá, olha. Ih, é outra cidade ali. Galera, me parece que é outra cidade. Já está um tempo aqui seguindo. Olha ali, olha ali. A torre do Stark. Está vindo? Olha o avião lá, olha o avião lá. Ali, 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 ó. A torre do Stark, galera. Caraca, eu não estou nem acreditando, mano. Conseguindo voar de novo. A torre do Stark virou depois a torre do Avengers, né? Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Stark escrito. Mano. Que bagulho insano, cara. O negócio é o seguinte. Achamos. Abre, 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 paraquedas, paraquedas. Vamos tentar cair lá, vamos tentar cair lá. Cadê? Cadê a torre? Cadê a torre? Não estou vendo. Ali, chega. A gente consegue... Caraca, mano. Que bagulho insano. Será que a gente vai conseguir roubar a tecnologia do Stark? Encontrei a torre do Stark, maluco. Deu bugadinho, né? Mano, olha isso. Vou cair em cima, vou cair em cima. Dá, será que dá? Uou! Estou acreditando, cara. Meu Deus! Caraca! Pode dar, tá? Calma. Calma, cara. Estou no barulho de solda. Na moral, vamos na moral. Brauzinho. Olha ele ali, velho. Ali, 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 ó. Caraca, ele está mexendo em uma armadura. Bom, já está bem de noite, ó. Vai chegar lá, mano. Espero que o Tony não me descubra aqui. Estava dando um prato na armadura. Vamos ver o que ele está fazendo. Caraca, olha quanta armadura aqui, velho. Sapatinha que ele não está escutando, né? O barulho que eu estou fazendo. Toma! Vem! Toma! Vem, Tony. Não vai botar armadura, não. Vai botar armadura, não. Ai! Toma! Derrubamos ele. Vou ver se é ele mesmo. Derrubamos o Tom Stark, velho. Acredito que eu fiz isso. Ele. Está vendo aí, ó? Sem armadura não é ninguém, ó. Não usam ninguém. A armadura é essa, cara. Nossa, mano! Eu não assisti o Homem-Aranha novo, mas parece que o... o... Peter Parker, ele tem uns pesadelos e tal. E o Tony, ele vem com, tipo, o zumbi. Eu não estou ligado, mas parece que é, galera. Olha essa armadura zumbi, cara. Olha as outras. Vou deixar de ficar de dia, mano. Vou deixar de ficar de dia. Ele vai ficar dormindo aí. Olha lá, ó. Apagado, velho. Ó, galera. Já está de dia, já. Dá um ligo nisso aqui, mano. Olha a quanta armadura. Olha isso. É a primeira? Ó, essa aqui? Caraca, moleque. Olha essa. Mano, a gente está na torre do Tony Stark, mano. Não estou nem acreditando aí, ó. Dormindo. Aqui, ó. Está vendo? Quem assistiu o filme está ligado, mano. Eu não assisti o filme, mas parece, galera, que tem uma parada dessa aí. Que o Tony veio meio que zumbi. Um pesadelo do Peter. Eu não estou muito ligado, mas... Se eu não me engano, é isso. Olha lá o osso ali, ó. Será que ele armou tudo isso? Nossa, eu sei que eu vou roubar essa daqui, mano. Vou roubar essa armadura. Está muito louca, mano. Olha aí, galera. A torre dele. Ali, ó. Ali em cima onde ele... Vamos lá em cima, lá. Ali é onde ele chega com a armadura, ó. Aí o bagulho monta tudo, né? Ele vem aqui para dentro. E aqui é a sala. Mano, vamos com o que interessa. Vamos roubar a armadura. Vamos levar embora. Ah, moleque! Eita! Vamos ver. Espera aí. Eu sempre esqueço de mexer nos poderes. O que é esse bagulho? Derrubou! Eita! Apesar que está bugado, né? Está aparecendo um bagulho atrás de mim aqui, velho. Vambora, vambora! Eita! Espera aí, espera aí. Levanta, levanta! Levanta! Olha aí a torre do Stark, mano. Caraca! A gente está com uma armadura muito louca, mano. Armadura zumbi, malandro. Inédita! Show, galera! Roubamos a armadura do Tony Stark. Vamos ver aqui os poderes. Vambora, Valor Santos, cara! Ah, ah! Eu sou muito ladrão. Bom, galera, esses vídeos fazem parte de uma série aqui do canal dos roubos mais loucos. Eu já roubei o carro do Batman. A nuvem do Goku. Agora é onde se roubou a armadura secreta do Tony Stark. Calma aí, não sei de onde está saindo esse sangue aí. Ó! Eita! Voa, 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 voa! Ó! Caraca, que show, véi! Agora, mano. Quero ver a polícia me encher o saco. Ó! Quero ver a polícia perturbar agora, mano. Ah! É só naquela câmera que foi bugado, ó. Ó! Que louco, cara! Vamos a outro, vamos a outro. Caraca, moleque! Atira! Que isso? Ih, cara, matou a mulher! Gol! Caraca, véi! Quero nem saber, mano. Só tocar o terror agora. Ó! Mano, olha essa armadura, cara. Zumbi, cara. Que louca, véi! Tá vendo a caveira ali, ó? Caraca, galera! Vou levar pra casa, mano. Bom, galera, conseguimos encontrar a torre do Stark e roubar a sua armadura secreta. Agora, mano, é chegar em casa. Cadê? Casa do Franklin aqui. Eita! Bati! Eu não consigo controlar direito, mano. Essa armadura. Não, entra aí, entra aí. Vamos guardar ela, vamos guardar ela aqui. Pera aí, pera aí. Aí, aí. Que louca, véi! Tamo aí, ó. Roubamos a armadura do Tony. A polícia vai encher o saco aqui, véi. Bom, olha aí. Agora temos a armadura do Tony com seus poderes. Olha isso aqui, que louco, mano. De caveira. Ó o pé. Tô demais. Galera, se você curte, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Até a próxima. Vamos ver. Ó o último aqui, a cara. Ó o olho. E fui!